Eu vou primeiro refletir sobre a questão da transgressão da lei de Deus. A lei de Deus é composta por dez mandamentos. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 10, diz Se alguém guardar todos os mandamentos, mas tropeçar apenas em um ponto, ele é o culpado de todos os mandamentos. Estou a dizer, por outras palavras, que este texto se aplica também aos meus irmãos Adventistas de Sétimo Dia. Muitas vezes nós utilizamos este texto para aquelas pessoas que não guardam o sábado, mas não é apenas para eles que se aplica, por mais que a maior parte deles estejam a cometer este erro. Não se aplica apenas a eles, aplica-se também aos meus irmãos Adventistas de Sétimo Dia. Não importa apenas guardar o sábado. Se tu guardas o sábado, no entanto, você mata, você é culpado de toda a lei. Se você guarda o sábado e rouba, você está a cometer, está a transgredir toda a lei. Porque ali no livro de Tiago não está especificado se este...